Música Surgiu pergunta aqui Andrei, tanto no Insta como no Facebook sobre virilha, foi da Cláudia e da Fernanda lá no Insta que elas sentem muitas dores na virilha após a corrida e se há alguma coisa dentro do treino de força que auxilie algum exercício específico, enfim, a parte de fortalecimento pode ser um auxiliar nesse processo Sim, pode ser, a gente tem que lembrar sempre que a questão muscularmente falando, você sente uma lesão muscular é porque o seu músculo não suportou a carga que você estava aplicando a ele, naquele momento aquilo ali foi excedente ele não conseguiu suportar e acabou se machucando, ou um movimento muito brusco, uma pancada que seja mas no caso da repetição do movimento, às vezes você está repetindo esse movimento, está exigindo aquela musculatura no qual ela não está preparada e o treino de força, ela vai trazer essa questão da capacidade de preparar esse músculo específico muitas vezes você trabalhar movimentos isolados para ativar um pouco mais a musculatura é algo positivo também, porque a depender da sua coordenação motora, do seu hábito motor, por assim dizer o seu padrão, você pode acabar exigindo mais de certos músculos para executar o movimento a extensão do seu quadril, a flexão do seu quadril, se você não tem o equilíbrio muscular desses diversos músculos que participam dessa ação, você tem um que é sobrecarregado, que é super ativado você pode acabar sobrecarregando essa musculatura, no caso a virilha, o músculo, não sei qual existem alguns músculos aqui na virilha, que você pode sentir esse complexo que é a virilha digamos assim, que você está exigindo mais de um músculo, você está botando uma carga muito grande para um músculo só do que dividindo essa musculatura às vezes pode ser por uma questão de técnica de movimento, que você está fazendo essa questão do drop, de você estar cruzando a perna e cai para um lado e a perna faz um movimento de arco para abrir depois e cair para o outro então a partir da sua técnica também, você pode acabar exigindo mais na musculatura do que o necessário e acaba gerando essa sobrecarga muscular tem a questão da virilha também, muitas vezes por conta de encurtamento a gente pode ter a perna um pouquinho aberta e correr com a perna aberta então essa ação motora da sua perna vai lá atrás, está correndo rápido e puxa ela aberta aqui para voltar pode gerar uma sobrecarga nesses músculos adutores na sua perna então às vezes o ajuste, o fortalecimento de alguns músculos e o relaxamento de outros para alinhar mais o seu movimento, fazer ele um pouco mais linear pode ser interessante então tem que analisar caso a caso, dores na virilha como é que você está correndo como é que essa ação pode estar sendo excessiva para o meu corpo que está gerando essa dor, que está gerando essa lesão então tudo parte de quem você é uma análise da sua corrida, do seu movimento pode ser bem interessante para você entender isso melhor e como você pode ajustar isso seja com fortalecimento ou seja com ajuste da sua técnica eu acho isso melhor